A China é hoje o principal país do mundo a ameaçar a hegemonia do ocidente liberal comandado pelos Estados Unidos. Nos últimos 40 anos, é o país que mais cresce no mundo, exerce uma influência global cada vez maior e em setores fundamentais da disputa geopolítica como protagonismo científico e técnico, a China está próxima a superar os Estados Unidos. A tecnologia 5G, por exemplo, a China está muito à frente dos norte-americanos. Como é que se esperar os monopólios de mídia, os intelectuais e instituições como o Banco Mundial ou o FMI tentam ocultar as razões fundamentais desse desenvolvimento chinês e dizer que a China conseguiu todas essas façanhas porque ela adotou o livre mercado, a primazia do mercado capitalista como uma garantia de desenvolvimento, até teóricos marxistas, como o prestigiado David Harvey, falam que a China aderiu ao neoliberalismo. De maneira geral, no conjunto da esquerda marxista e não marxista no ocidente, é quase que um consenso que a China já restaurou o capitalismo e que essa experiência histórica atual não tem nada a ver com o projeto de libertação e emancipação dos trabalhadores. Eu quero debater com vocês alguns dos mitos que eu considero os mais difundidos sobre o desenvolvimento chinês. O primeiro mito é a ideia de que a China cresceu muito porque o salário é extremamente baixo, próximo da miserabilidade e que existe um trabalho escravo unipresente na China. Condições de trabalho degradantes, salários baixos e superexploração da força de trabalho existe em toda a periferia e, inclusive, nos países centrais do capitalismo. Se condições de trabalho horríveis e salários de fome fossem explicação para o desenvolvimento econômico, o Haiti deveria ser a maior potência do mundo. A questão é, se os salários baixos da China não explicam a decolagem econômica dos últimos 40 anos, para a China atual esse mito é ainda mais ridículo. Por quê? Nos últimos 14 anos, o salário industrial chinês cresceu, em média, 200%. Isso significa um ganho real de salário de quase 10% ao ano, isso numa situação de inflação controlada, muito baixa. O salário médio chinês, hoje, já é maior do que o de todos os países da América Latina, com exceção do Chile, e o salário chinês deve passar ao chileno muito em breve, e países de economia intermediária da Europa, como Portugal, o salário chinês é apenas 25% menor do que o português. E, de novo, a tendência do salário chinês é subida, enquanto os salários na Europa, com exceção da Alemanha, é de estagnação e descida. De tal sorte que, além do salário direto, existe o chamado salário indireto, ou seja, o quanto os trabalhadores recebem em termos de direitos sociais e econômicos a partir de equipamentos públicos. Em 2018, o maior gasto fiscal do Estado chinês foi com previdência social, emprego e educação. A China, ao contrário do Brasil e da maioria dos países do mundo, está construindo seu sistema de previdência pública universal e gratuito. Existe todo um esforço do Estado chinês para construir um estado de bem-estar social e fazer inveja aos países da Península Nórdica. A ambição do Partido Comunista da China é, nos próximos cinco anos, erradicar a pobreza e a miséria do país, e criar uma rede de seguridade social que seja referência para todo o mundo. Dá sorte que a ideia do trabalho escravo, ne presente, do trabalhador chinês superexplorado, ela não se fundamenta. Evidentemente que, sim, existem condições de trabalho odiosas na China. Nas zonas econômicas especiais, que por muitos anos foram a principal plataforma de exportação de mercadorias do país, as condições de trabalho eram horríveis, baseadas na superexploração da força do trabalho. O trabalhador chinês chegava a trabalhar 16 horas diárias, sete dias por semana. Só que essas condições de trabalho nunca foram majoritárias na China e, hoje, são cada vez mais raras de serem encontradas. O trabalhador chinês trabalha 40 horas semanais, de acordo com a lei, e, como sabemos, o brasileiro trabalha 44 horas. E, segundo dados da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apenas 9% da força de trabalho chinesa trabalha mais de 50 horas semanais. Fazer uma comparação, a maioria da força de trabalho brasileira trabalha mais de 50 horas. Ou seja, o trabalhador na China ganha mais, trabalha menos e tem mais direitos sociais do que o trabalhador brasileiro na atual conjuntura. Outro mito, muito associado ao primeiro, é que a China, a partir de Deng Xiaoping, aderiu ao neoliberalismo. Como já citamos, David Harvey fala de um neoliberalismo com características chinesas e coloca Deng ao lado de Rondy Regan e Margaret Thatcher. Na verdade, isso é falso. É falso se compreendermos que o neoliberalismo é um projeto político transnacional da classe dominante que tem como fundamento a retirada de direitos sociais e trabalhistas, a máxima liberalização para a circulação e movimentação do capital e a demissão do estado da produção, ou seja, a privatização em massas de empresas públicas que atuavam na área industrial, infraestrutura, petróleo e gás, energia elétrica, água, telecomunicações e por aí vai. O que aconteceu na China foi o seguinte, um processo massivo e radical, sim, de privatizações que tinha como principal objetivo expor as empresas públicas e privadas chinesas a concorrência internacional, fazendo com que elas aumentassem a eficiência, a lucratividade, portanto, a exploração sobre os trabalhadores, e que assimilassem os padrões tecnológicos e organizativos mais avançados do Ocidente. Mas isso foi feito sem reduzir o papel do estado no comando da economia chinesa. Então, até hoje, na China, os nós principais da acumulação, um termo que a professora Isabel Nogueira usa, ou como eu gosto de chamar, os centros estratégicos de comando da economia, continuam na mão do estado total ou parcialmente. Então, mercado financeiro, sistema de crédito, indústria petroquímica, setores industriais de base, telecomunicações, pesquisa científica básica e aplicada, setor aeroespacial, setor militar, setor de biotecnologia, todos esses estão controlados pelo estado chinês. O italiano Domenico Lozurdo chega a citar um dado em que de 50% a 60% da economia chinesa está nas mãos do poder público do estado. De tal forma que o estado chinês, mesmo no auge do período de reformas e aberturas com Deng Xiaoping, ele não se enfraqueceu. Houve uma mudança na relação estado-economia, com o crescimento das relações capitalistas-privadas, um aumento do papel do mercado no desenvolvimento econômico, mas sem retirar e sem ameaçar o protagonismo do estado chinês do comando da acumulação. Tal sorte que o capital privado que atua na China não tem nenhum traço de liberdade como a que desfruta nos Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, Argentina ou qualquer país capitalista. Para vocês terem uma ideia, a empresa privada e estrangeira que vai para a China, se ela quiser entrar no país, ela vai ter que socializar a sua tecnologia com o conjunto da economia local, cumprir uma série de medidas sobre reinvestimento de lucro, desenvolvimento tecnológico e modernização, transferência de conhecimento técnico e científico, legislações sobre leis de remessa de lucro, e uma série de padrões de regulamentação sobre condições de trabalho, organização de trabalho, níveis de emprego, que não só são garantidos pelo estado chinês, como toda empresa da China é obrigada a ter uma sessão do Partido Comunista Chinês. E o partido faz uma fiscalização paralela à fiscalização do estado para garantir a vigência das leis do país. Tal forma que toda empresa na China sofre uma dupla fiscalização do estado e de suas diversas instituições ou aparelhos políticos e do partido político. Algo que a imensa maioria dos países do mundo não tem. O terceiro mito é que a China, depois do processo de reformas e aberturas, acabou com as formas de propriedade não capitalistas e que, inclusive, esse é um dos principais motivos da sua decolagem econômica. Isso também é falso. A China é um país com mais de um bilhão de habitantes, de dimensões continentais. E é possível encontrar no país todo tipo de relações de produção e de trabalho que você consiga imaginar. Então existe na China aquela empresa de capital privado que tem condições de trabalho horríveis. Existe a empresa pública em que os trabalhadores têm uma média salarial e de condições de trabalho melhores e que participam da gestão da empresa, ainda que não seja possível falar de uma autogestão operária no sentido marxista tradicional. Você tem comunas rurais que ainda mantêm a forma socialista da época do período maoísta. Você tem cooperativa de trabalhadores que tem uma importância muito grande. Por exemplo, na China, você tem mais trabalhadores em cooperativas do que você tem habitantes no estado de São Paulo. Você tem empresas que são de economia mista, parcialmente públicas, parcialmente privadas. Você tem empresas que são de propriedade coletiva da aldeia ou do município, mas que a gestão está nas mãos do poder político. Porém, os lucros da empresa são repartidos entre os trabalhadores e a comunidade. Enfim, na China, existe uma variedade muito grande de formas de propriedade e trabalho. Documentários como o Blue China, que mostram as condições de trabalho nas indústrias têxtil para exportação, universalizam aquelas condições como se fossem representativas de todo o país, e não são. O próprio Giovanni Arrighi, autor do livro fundamental sobre a China, chamado Adam Smith em Pequim, ele descreve um fato muito curioso. Na China, durante os anos 80, 90 e parte dos anos 2000, existiam, com muito peso na economia, as empresas de aldeias e municípios. Essas empresas eram de propriedade coletiva dos trabalhadores ou do poder local municipal. A administração, porém, era decidida pela autoridade local. Ela demitia e contratava os administradores. O lucro da empresa era regulado, Então, uma parte do lucro tinha que ser investida na modernização da empresa, no desenvolvimento científico e técnico, aquisição de novos materiais, novas máquinas, cerca de 50% do lucro. E a outra parte do lucro era revertida em salário para os trabalhadores e em direitos econômicos e sociais para a comunidade, como assistência social, aposentadoria, educação, saúde e cultura. De tal forma que você perceba, a propriedade não é privada, mas a administração da empresa está separada dos produtores diretos, ou seja, os trabalhadores, e a apropriação da riqueza não é privada, já que o lucro é dividido entre os trabalhadores e a comunidade local. Essas empresas de aldeias e municípios chegaram a empregar, no seu auge, 200 milhões de trabalhadores, ou seja, mais que a população brasileira. Essas relações de trabalho nessas empresas eram capitalistas, acho muito difícil de sustentar isso. Essas empresas de aldeias e municípios foram quase que extintas nos últimos anos, é verdade. Paralelamente a isso, porém, cresceu bastante o número de cooperativas e de empresas em que a propriedade acionária é coletiva, ou seja, dos trabalhadores, e de empresas em que o principal proprietário é o Estado chinês e os trabalhadores. Pensar que na China a economia é reduzida hoje a basicamente a propriedade privada dos meios de produção, tal como no Brasil, é um erro brutal e um desconhecimento da dinâmica da economia chinesa. O quarto mito é que a China só conseguiu esse espetacular desenvolvimento econômico porque ela superou o período maoísta, ou seja, a ideia de uma transição socialista, e que graças a isso ela conseguiu alçar a posição mundial que hoje tem, abandonando o maoísmo, o marxismo, a ideia de uma transição socialista. Isso é falso. Não dá tempo de a gente aprofundar a história da Revolução Chinesa. Algumas poucas palavras sobre o tema. Desde a tomada do poder em 1949, sempre houve duas almas no processo revolucionário chinês. Uma alma nacional, nacionalista, e uma alma socializante, socialista. Ou seja, a Revolução Chinesa é uma fusão de um projeto de resgate da soberania e da dignidade nacional do povo chinês, destruída pelo colonialismo das potências imperialistas, compreendendo que só com o socialismo era possível resgatar a soberania nacional e a integridade da nação chinesa. Sempre houve, no Partido Comunista Chinês, alas que eram mais propriamente nacionalistas do que marxistas. Períodos como a Revolução Cultural Chinesa foram mais exceções do que regras na história do Partido Comunista. A partir de Deng Xiaoping, claramente, a tendência socializante, socialista do Partido Comunista entrou na defensiva e a tendência mais nacionalista, que podemos chamar de direita, assumiu o comando do partido e do país. Porém, não houve uma ruptura com o passado maoísta. Houve mudanças radicais, mas dentro de um padrão de continuidade. Alguns argumentos para ilustrar essa tese. A economia chinesa continua uma economia planificada. É evidentemente que a planificação não é mais a mesma do período maoísta. É evidentemente que houve um crescimento das relações capitalistas, da importância do mercado e um desenvolvimento de uma burguesia chinesa que, inclusive, conta com mais de 400 bilionários, mas a economia continua sendo planificada, comandada centralmente em seus aspectos fundamentais. O Partido Comunista Chinês continua sendo o sustentáculo de legitimidade do sistema político e da condução da política econômica. A propriedade pública dos meios de produção continua sendo a principal base da economia chinesa. E aí, novamente, ficando até repetitivo, é claro que não da mesma forma que no período maoísta, mas a empresa pública continua sendo o fundamento da economia chinesa. Como já falamos, o processo de privatização das empresas chinesas não fez com que a empresa pública perdesse protagonismo, apenas reposicionou o seu lugar e o seu papel na estratégia de desenvolvimento chinês. Aliado a isso, a própria revolução chinesa foi o que garantiu a base da decolagem econômica do período Deng Xiaoping. A China, antes da revolução, era o país mais pobre do mundo, dominada por várias potências imperialistas, sofreu uma brutal invasão militar colonial do Japão, era um país com um povo analfabeto, a expectativa de vida não chegava nem sequer a 50 anos, a infraestrutura básica do país era destruída, o país não tinha ciência, tecnologia, indústria, uma rede de segurança social, enfim, era como todos os países que sofrem com o colonialismo clássico, um país devastado. A revolução social de 1949, ela criou o Estado Nacional Chinês, garantiu a independência política e econômica do país, criou a infraestrutura básica, deu início ao desenvolvimento industrial, científico e técnico, quase que erradicou o analfabetismo, aumentou bastante a expectativa de vida, fez com que a população chinesa dobrasse de tamanho de 400 milhões de habitantes para 800 milhões, garantiu o básico de eletrificação, assistência médica e aí por diante. O processo de reforma de abertura tem um desenvolvimento econômico a partir dessa base fundamental, ou seja, a Revolução Chinesa foi que possibilitou essa superação do subsolvimento da dependência que vemos na China atual. O próprio Partido Comunista da China e os intelectuais do país não entendem um período a partir de Deng Xiaoping como uma ruptura com o período de Mao Tse Tung. Eles entendem que é uma continuidade da Revolução Nacional Chinesa, só que numa nova fase histórica, numa nova conjuntura internacional, com novas tarefas da Revolução. Os ideólogos liberais que falam que a China só conseguiu esse espetacular desenvolvimento a partir da reforma e abertura de Dengue desprezando o período maoísta, eles querem criar uma certa ilusão de que foi graças ao capital estrangeiro que a China é o que é hoje. Os que falam isso negam um elemento fundamental. A decolagem econômica da China, a partir dos anos 80, não teve participação expressiva do capital estrangeiro ocidental, ou seja, da Europa, Japão, Estados Unidos. Nesse primeiro momento, foi um processo de acumulação com impulso interno que contava com o protagonismo do capital da diáspora chinesa, ou seja, capitalistas que depois da Revolução fugiram para Hong Kong, Taiwan, e que depois voltaram a investir na China. Quando o capital privado chega em massa na China é já na segunda metade dos anos 90, ou seja, quando o boom chinês já estava em curso. O capital privado ocidental não foi responsável pelo espetacular crescimento chinês. ele se aproveitou desse crescimento para garantir lucratividade e acesso ao mercado consumidor do país. A partir desses quatro mitos, como vocês podem ver, eu não considero que o desenvolvimento chinês é explicado pelo sucesso do mercado, pela eficiência das políticas liberais, ou por uma suposta adesão do Estado chinês às maravilhas do neoliberalismo e da privatização. do Estado chinês do Estado chinês